E aí Oi? A rotação foi bem bom, mas... É... Mas tem que segurar mais o freio, hein? E não pode deixar passar muito não Porque mesmo descendo, mas o giro tá alto Aí você vai fazer balão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, o travessa, a porta Aí, pessoal Nós vamos agora a seguir a labilha do Cartel Zoom A gente sabe a via labilha do Cartel Zoom A gente sabe a via labilha do Cartel A via labilha do Cartel Zoom Aí, vai jogar pro setor A via labilha do Cartel Zoom Doutor Ia, vou conversar, né? E... Os patas do silo aí A via mail ser essa, viu? A via labilha do Cartel Zoom, né? A via labilha do Cartel Zoom, né? Aqui, enquanto está carregando, pode chegar até na primeira marcha, pois está carregando. Encontrando só no verde aí, para não deixar passar o roxinho. Deixa ele subir mesmo, ele subir, até o plano, aí tudo da marcha. Valeu, então, deixa ele ficar procurando. Agora, vamos para cima, olha, vamos para cima. Agora, vamos para cima. E aí, olha, é assim. Eu cheguei, vai.